Pedro Mariano, foi emocionante a entrada do imperador em campo, a vitória de três. Somos líderes outra vez, eu vou pedir licença para me emocionar na sua casa e pedir licença para entrar na sala, porque me encheram tanto a paciência semana passada que eu tinha que fazer isso. Bom, estamos chegando nessa segunda-feira, você sabe que eu estou sempre esperando a sua participação, sua ligação, seu torpedo por SMS, sua sugestão, sua crítica, por que não, aqui do nosso programa. Você sabe que essa semana é dia das crianças, dia 12 agora, quarta-feira, feriado, e a gente vem com uma semana especial aí. E por falar em semana especial, tem promoção nova. Eu estava falando com o nosso entrevistado, dá uma olhadinha. Olha a novidade que a Band tem para você. Sabe aquele carrão, aquele carrão que você sempre sonhou, você olha no comercial e fica babando? Pois é, a Band vai dar a oportunidade que vai mudar a sua vida. Promoção, concurso, chegou o carro dos sonhos. A promoção onde você é quem escolhe qual carro você quer ganhar. Presta atenção, você quer, por exemplo, uma Mercedes? Você quer um Volvo? Um Mini Cooper? Você quer um Audi? Ou um Veloster? Qual desses carros você prefere? Para participar é muito fácil. Basta pegar o celular e enviar a palavra PROMO. Está aqui na sua telinha. PROMO para o número 1310. Olha que legal. E você ainda concorre, além do carro importado dos seus sonhos, a um gol por semana. Então não pode perder tempo. Envie agora mesmo a palavra PROMO para o número 1310 e faça o seu sonho se tornar realidade. O nosso entrevistado, daqui a pouquinho vocês vão ver quem é, ele fala assim, eu tenho sorte, hein? Vai participar. E por falar em participar, você já participou da promoção Marabras desse mês, mês das crianças? Quer ganhar um quarto lindo, novinho? Dá uma olhadinha. Olá, neste mês o Falando Nisso e a Marabras prepararam um super presente para as crianças. É a nova promoção do Cantinho Marabras que vai te dar um quarto infantil completo, com guarda-roupa, cama de solteiro e cama adicional. E para você participar é muito fácil. Ligue para o Ligue Band 9711 1313. Opção para o Falando Nisso e depois opção para o concurso se responda. Por que é tão bom ser criança? A resposta mais criativa vai ganhar este quarto incrível. Participe! Lojas Marabras, preço menor? Ninguém faz. Muito legal, né? Bom, e daqui a pouco, olha, tem carro, tem o quarto novinho em Folha da Marabras. E você lembra da cesta do Vila Real Supermercados? Pois é, daqui a pouquinho a gente vai saber quem faturou essa linda cesta de presente do Vila Real Supermercados. São cinco lojas em toda a região. Só em São José dos Campos tem na Vila Ema, que eu vou lá direto no CTA, em Jacareí, em Taubaté e Cruzeiro. Vila Real está fazendo aniversário, mas está dando presentaço para você. No final do programa, hein? Daqui a pouco eu mostro os ingredientes da cesta. Muito legal. Bom, agora vem a nossa mensagem, né? Mensagem de hoje para quem está em busca da felicidade. É uma frase muito curta, mas é uma frase forte e objetiva. Você está em busca da felicidade? Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Se você quiser ser feliz por um instante, basta se vingar. Agora, você quer ser feliz para sempre? A felicidade que dure? Então você perdoe. Nem sempre é fácil perdoar, mas faça sempre esse exercício, porque se você parar para pensar, será que você também não precisa do perdão de alguém? Será que você não quer o perdão de alguém? Então guarda essa frase. Se você quiser ser feliz por um instante, vingue-se. Se você quiser ser feliz para sempre, perdoe. Fica aqui nosso recadinho para você. Bom, e você sabe que toda segunda-feira é dia de saúde. Nessa semana, que é a semana do dia das crianças, o assunto é voltado para elas. E claro, para os papais e para as mamães também. Diarreia e a tal da insolação. Como é que a gente previne as doenças de verão que está chegando aí na garotada? Dicas de Saúde. E ele entende tudo sobre a saúde da criançada e diz que é sortudo. Doutor Paulo Miragaia, obrigada pela sua participação pediatra. O senhor viu o carro? Vi. Do 5, qual o senhor quer? Uma Audi, um Veloster, um Mini Cooper, uma Mercedes? Uma Mercedes, né? Uma Mercedes. Então é fácil participar. Quem não quer, né? Bom, doutor Paulo, a gente vai começar porque o verão daqui a pouquinho está chegando. Aliás, essa semana mudam os relógios. Eu particularmente gosto muito. Mas a gente vai entrar no horário de verão. E aí começam também aquelas férias, o descanso da garotada. E junto vem a alimentação que muda, o descanso que acaba mudando também os horários da criançada. Quais os cuidados que os papais e as mamães devem ter para evitar doenças nessa época de calor? A principal, a diferença do verão, do inverno, que no inverno as doenças estão muito ligadas com alta concentração e baixa ventilação dos locais. No verão a pessoa já fica mais exposta às interpéries de tipo sol, se esquece de se hidratar, começa a fazer exercícios fora de hora, levam em lugares que muitas vezes não têm uma proteção adequada, tipo sombra. Então, assim, quando tira férias, a pessoa viaja para algum lugar, tem que saber o que está acontecendo, saber como que é o clima na região, conversar com pessoas que já estevem nesses locais. Então, assim, no verão, daí começam as doenças também infectocontagiosas, ligada à parte de doenças gastrointestinais, tipo vômito, diarreia, as infecções. Então, assim, o importante é sempre estar prevenindo, né? Então, por exemplo, já no primeiro ano de vida, nas redes públicas, né, de saúde, já tem uma vacina que é do rotavírus, que é dada no SUS, que é contra a diarreia mais comum, que é a diarreia do rotavírus. Olha, então antes de sair de férias, de repente, a mamãe e o papai pode aplicar a vacina. Então, essa vacina é para a criança até seis meses de idade. Olha a dica aí de um pediatra renomado aqui, quer dizer, antes de sair de férias, seis meses de idade, até seis meses pode tomar essa vacina. A gente vai falar sobre tratamentos, cuidados, mas o povo da rua está curioso. O Mal Vivo primeiro, vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É a Milena. Oi, Mi, tudo bem, linda? Tudo bem. Que tal um carro importado na sua garagem? Hum, nem me falem. Pena que a gente não pode participar, mas diga lá, minha linda. Então, doutor, eu tenho 13 anos e eu passo, eu já tive problemas no estômago, de gastrite, tudo. E aí, da gastrite, passou para a barriga, uma dor muito forte que eu tenho todo dia. Aí, toda vez que eu almoço, que hoje não estou comendo alguma coisa, eu vou direto para o banheiro. Às vezes é diarreia, às vezes o intestino preso. O que isso pode acontecer? Será que é por causa do verão ou alguma coisa? Você chegou aí no médico? Cheguei. Fui no médico, ele passou o exame de colonoscopia. Tá, vamos lá. É sempre uma orientação, viu, minha linda? Aliás, para todo mundo que está assistindo, porque o médico daqui também precisaria fazer exames, uma anamnese melhor para poder orientar, né? Falar, é isso realmente. Mas pelos sintomas que ela descreveu, doutor Paulo? Isso daí passa, assim, por várias patologias que podem ocorrer, né? Que vai desde uma verminose, um áscara, uma doença infectocontagiosa, uma alergia alimentar, né? A giardia, que é comum. Isso falando das doenças comuns. Se o colega pediu uma colonoscopia, ele já deve estar pensando em alguma doença inflamatória, tipo ústira, alguma outra doença mais séria, né? Que precisa ter uma investigação melhor. O que ela deve evitar para pelo menos não sair correndo para o banheiro, como ela fala? Ela acaba de comer, tem que ir correndo para o banheiro. É, começar a ver quais os alimentos mais comuns que ela está nesse momento, que está causando isso, ver se tem alguma coincidência. Muitas vezes ela toma leite, está tendo só com leite. Ver se ela começa a fazer, muitas vezes, uma dieta de exclusão, para ver se aquele alimento é que está causando. Mas isso, né? Tem que ser sempre com uma orientação de algum colega. Então, é muito subjetivo falar, assim, numa menina, né? De 13 anos, que pode ser várias causas. Se o colega está pedindo uma colonoscopia, ele já deve ter investigado isso. Ok. Mas é importante, assim, um erro alimentar, comer fora de hora. Num dia anterior, isso já não é mais comum em criança ou adulto. O cara, o sujeito aí bebe, abusa de uma alimentação, então ele pode passar mal. Ok, então. Vamos lá, tem a perguntinha do povo da rua. Vamos lá. O que que... Notícias... O Felipe voltou... Aliás, o Felipe voltou de férias, ele está aqui em Madérrimo. Doutor Paulo, daqui a pouquinho a gente, então, confere aí o povo com as suas dúvidas, né? Lá da rua, mas agora a gente confere também notícias da redação. Bom, e como vocês sabem, a Nath, na sexta-feira, se despediu. Diz que estava saindo de férias, aí 30 dias de férias. E quem está aqui com a gente, quem fala hoje com a gente, é a nossa querida amiga, Chile Sousa, que está cobrindo as férias da Nath. Aliás, Chile, seja bem-vinda, minha linda saudade. A última vez que eu te vi aqui foi no Oscar Fashion Days. Pois é, Sol, pois é. Muito obrigada. Estou super feliz de estar aqui fazendo as férias da Nath e se divertindo com o pessoal falando nisso. Tem um monte de notícia boa. Pois é, e começando, a Chile já veio dando o pezinho de coelho a primeira notícia boa para quem tem restituição do Imposto de Renda, né, Chile? É, isso mesmo. A gente faz a restituição meio tristinho, mas fica feliz na hora de receber, né? A Receita Federal abriu hoje a consulta, só o quinto lote de restituição do Imposto de Renda. De acordo com a Receita, o dinheiro é referente à declaração deste ano e a Malha Fina dos Exercícios de 2010, 2009 e 2008. O valor está disponível, Sol, já a partir do dia 17. Coisa boa! Para saber se você vai ter direito à restituição, se a sua declaração está liberada, você deve acessar a página da Receita na internet ou ainda pode ligar para o Receita Fone, no número 146. Olha só, que legal. Então, você liga para a Receita ou entra no site para saber se você tem a restituição. Chiloca, vamos falar, a gente estava comentando hoje, né, antes de você entrar no ar, que milagres existem. Um desses milagres aconteceu aí nos Estados Unidos, quando um cachorro pulou da janela de um prédio onde ele morava e ele sobreviveu. Agora, por que ele fez isso? É o seguinte, Sol, o Pitbull de dois anos que foi batizado de milagre, ele foi abandonado pelos seus donos, batizado de cruéis, eu acredito, em um apartamento vazio junto com outro cachorro. Segundo a equipe de proteção aos animais, o milagre pode ter passado até, o milagre, o outro cachorro que estava com ele, pode ter passado até dois meses sem receber qualquer cuidado. Dá só uma olhadinha na foto do milagre. Pois é, depois eu vou pedir a marvada pinga, porque a produção esqueceu de pôr a foto. Ah, eles roubaram a foto do milagre. É, mas está no site, está na internet o milagre. Olha só, o milagre, ele pulou, Sol, como você disse, do terceiro andar e sobreviveu. Segundo as equipes de resgate, essa foi uma tentativa desesperada, uma última tentativa desesperada de encontrar comida. Após a queda, o milagre teve que passar por uma cirurgia de emergência no quadril e ele está recebendo tratamento veterinário, mas ele é muito fofo, está na internet, você pode procurar. Muito legal, querida, beijo no seu coração, obrigadaço por estar fazendo parte da equipe do Falando Nisso aqui e obrigado pelas notícias boas hoje. Amanhã eu estou de volta com mais notícias. Se Deus quiser. Bom, chegou aquela horinha de tricotar, Pedro Mariano. Eu tenho que te contar uma coisa. Pedro Mariano, vou te contar o seguinte, a Giovana Antonelli festeja o primeiro aniversário das gêmeas, que é Antônia e a Sofia, olha que lindas, fofíssimas, né? E a Adriana Galisteu e a Tiziane Pinheiro levam os filhos a show de palhaço. Quer dizer, semana das crianças, pai, mãe, tudo babando, tudo que tem direito em cima dos filhos. A gente faz a primeira paradinha aqui no Falando Nisso. Muito mais bate-papo, doutor Paulo, falando de diarreia, insolação, como é que você previne as doenças de calor nas crianças, semana das crianças. Daqui a pouquinho tem a cesta do Vila Real. Eu vou mostrar tintim por tintim o que tem aí dentro, quem faturou. Tem novidade na Nativa, tem os sortudos do Alicap e tem beijo. Um beijo para minha família.